A Górdia era o nome dado às festas que aconteciam nas senzalas e acabou tornando-se sinônimo de qualquer festa regada à alegria, bebida e cantoria. E no programa de hoje o jornalista Valdir Borges apresenta uma dessas revelações do Samba em Brasília, que também foi atração no amor cultural. Com vocês, Xinga Brasileira. De novo, alô Gisele, alô Rafael, alô Brasília. E hoje o clima tá gostoso. Nós estamos aqui fora no quintal dos estúdios da TV Web pra trazer o grupo Xinga Brasileira. E acima de tudo eu trouxe aqui hoje, que tá fazendo parte dessa nossa entrevista, o Rogério Avelar, produtor da Alô Cultural. Bom dia, Rogério. Bom dia, bom dia, como vai? Que rapaziada é essa aí, Rogério? Essa rapaziada era do grupo Xinga Brasileira, meus amigos de muitos anos. E eu resolvi trazê-los aqui pra inaugurar a sessão samba do nosso programa Alô Brasília. O quintal aqui da TV Web, quintal do programa Alô Brasília. Queria que você apresentasse essa rapaziada ou quem vai apresentar, quem vai fazer as honras da casa? Gilberto, eu gostaria de chamar o Gilberto aqui pra apresentar o grupo Xinga Brasileira. Obrigado, Rogério. A princípio, de antemão, eu te agradeço pela oportunidade. Ainda mais sabendo que nós estamos abrindo, hein? Pô, que bacana, galera. Aqui é o seguinte, Giga Brasileira, formação de 20 anos, ok? Nós estamos na 4ª formação, mudou alguns tambonetes, mas estamos aí. Bruno Tantan, Bruno Fabinho, vocalista, meu vocalista. Cássio, minha perpissão. Choboy, meu violão, harmonia. Carioca, minha harmonia, gavá. Chico, pandeiro e perpissão. E nada melhor do que começar um domingo com pagode, com uma festa. Rogério Aguilar, essa turma já tocou na aula cultural, né? Com certeza, já fizeram parte lá do nosso palco, a galera do Giga Brasileira. Qual foi a resposta? Um projeto que é tocando ao vivo, praticamente entrada franca, com transmissão ao vivo pela internet. O que representou isso pra vocês? A recepção foi tamanha. Eu simplesmente fiquei, mais uma vez agradeço meu amigo Rogério, fiquei visioneado pela oportunidade do convite, né? E o Giga Brasileira, apesar de todas as circunstâncias, nós somos família. Então a gente alega o público. Isso é bacana, a rapaziada gostou muito. Tivemos muitos contatos, viu Rogério? Um pessoal pra trabalho e tudo mais, sabendo. Entram na nossa página, no nosso output, entendeu? E sempre falam onde vocês estiverem, né? Isso é bom. Rogério Aguilar, essa questão da aula cultural, como é que é? A banda que quiser se apresentar, você como produtor da aula cultural, como é que é esse projeto? Bem, esse projeto é voltado para os músicos da cidade. Todos os artistas estão convidados a participar do projeto Alô Cultural. Quem quiser fazer parte dessa família Alô Cultural, pode mandar um e-mail para alocultural.com.br ou ligar no telefone 8400 4719. Agora vem cá, trazer uma rapaziada dessa aqui em pleno domingo, um domingo gostoso de brasileiro, não pedir uma palhinha, aí é sofrimento para os nossos telespectadores, né? Vamos pedir uma palhinha pra eles? Vamos lá, ginga? Vamos lá, rapaziada. Ginga Brasileira. Ginga Brasileira. Ginga Brasileira. Ginga Brasileira. A Pai Ribeira. Isso aí amigos, como é que está a resposta do samba brasiliense para o público de vocês? Veja bem, eu canso de falar o seguinte, que tem espaço para todo mundo, espaço para todos os músicos e o que falta é só estarmos mais juntos. Infelizmente acontece isso, mas o dinheiro brasileiro tem uma coisa que eu acho decente, que eu trabalho, a família, a unidade. A amizade, a rapaziada é muito boa, então a gente agrada o pessoal que nos vê, entendeu? E nos procuram. Rogério, vem lá, e como é que você descobre essas pérolas aqui? É o que? Orkut, você frequenta os locais? Por exemplo, essa turma, ela toca onde aqui em Brasília? Ó, é 25 anos de estrada, já estou com muito tempo na estrada também, vendo os artistas de todos os gêneros musicais, entendeu? E cada vez descobrindo valores, como o gíngue brasileiro aqui também, é um deles também que eu descobri. E vocês estão tocando lá, que é 40, lá em Guará, né? Passa o recado. É, passa o recado para a galera de casa aí, aquela câmera lá, isso. Todo mundo convidado, sábado, samba de roda, com convidados, gíngue brasileira, é só chegar, pegar, só até se tocar com gíngue brasileira. Quem é 40, cerveja e arinha milha, a partir das 20 horas. E aos domingos também, aos domingos é o gíngue brasileira, a partir das 19 horas, gíngue brasileira, cerveja e arinha milha. Agora há dois, quem é 40, pão de moras. E contato para a chuva? Ah, meu, Gilberto, 61.4116660. É, detalhes de onde a gente toca mais, a gente também toca no Fora de Brasília, tá? Isso é bom, eu fiquei sabendo que tá pintando uma viagem aí por enquanto, né? É, é. Vocês estão indo pra onde? Mato Grosso, Barra do Garça. Coisa boa, e Mato Grosso é um reduto bom de pagode, a turma gosta muito, já eu já tive lá. Tanto Campo Grande, quanto Cuiabá, aquela turma adora um pagode. Acho que Carioca também tem todo ponto. Hoje em dia o pagode não é uma coisa, o samba não é uma coisa só da turma do Rio de Janeiro. Hoje tá realmente nacional, né? Hoje o samba é gíngue brasileira, né? Rogério, vem lá, falou em gíngue brasileira, vamos encerrar essa matéria, o quê? Pedindo um pupurri pra rapaziada, né? Segue o programa Alô Brasília. Atenção servidores públicos, forças armadas e...